Boa noite, a gente começa a edição desta segunda-feira, indo direto ao Palácio do Itamaraty. É lá que está Paulo Leite, que traz informações sobre o evento que vai reunir aqui em Brasília representantes dos países que formam o BRICS. Paulo, boa noite. Oi, Catice, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. O encontro começa depois de amanhã. Os líderes chegam amanhã, mas já tem gente aqui em Brasília. Hoje teve uma reunião no Ministério da Economia com os ministros de comércio do BRICS. No caso brasileiro, o Ministério da Economia englobou a pasta de comércio exterior este ano, por isso a reunião no Ministério da Economia. Eu estou na frente do Ministério das Relações Exteriores, como você disse aí, que cedia o evento na quarta e na quinta-feira desta semana. Bom, o BRICS é formado por cinco países, Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, e é um grupo de peso. Concentra 42% da população mundial e 23% do PIB mundial. Essa é a 11ª reunião de cúpula do grupo. A primeira foi lá em 2009 e desde então existe, é feita, né, uma por ano. Essa é a 11ª, portanto, e a segunda vez que Brasília cedia o evento. Em 2010 cediou e agora também. E a grande expectativa até o fim do evento, até quinta-feira desta semana, é a assinatura de acordos principalmente nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, fortalecimento de pesquisadores e também desenvolvimento de parques tecnológicos. A gente preparou uma reportagem para que você entenda melhor o grupo, o BRICS. Veja aí. No começo, eram quatro países emergentes buscando força política e expansão das fronteiras com parcerias comerciais e científicas. Criado em 2006, o bloco era formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Cinco anos depois, entrou a África do Sul. O BRICS, como passou a ser chamado, reúne mais de 20% de toda a riqueza global e 42% da população mundial. A parceria entre os países tem gerado resultado positivo na balança comercial brasileira. Só no ano passado, o bloco econômico foi o destino de quase um terço das exportações do país. A postura do Brasil é de ampliar os seus mercados, de ampliar os seus parceiros comerciais, principalmente, e tentar apoio a iniciativas estratégicas do país na política internacional. Nesses 12 anos, o grupo avançou em centenas de acordos multilaterais e passou a ser o importante eixo econômico e político no mundo. Um dos destaques foi a criação, em 2015, do Banco Internacional do BRICS para incentivar o desenvolvimento da economia dos países, principalmente em projetos de infraestrutura. Ainda este ano, está prevista a inauguração de um escritório do banco aqui em São Paulo. O banco é um instrumento importante, é um instrumento de longo prazo. Quando ele foi criado, logo, ele foi visto pela comunidade internacional, entendendo comunidade acadêmica e política, como sendo um esforço importante para ter um novo mecanismo de financiamento internacional. Os países-membros se revezam nas cúpulas anuais. O Brasil será o anfitrião neste ano. A expectativa é aprofundar a cooperação. Essa atitude, determinada pelo próprio presidente da República, é que toda a cooperação tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, úteis à própria sociedade nos vários campos dessa cooperação.